E aí pessoal, aqui quem fala é o Hans da ProHunters e hoje eu vim apresentar pra vocês uma Shotgun da Secutor, modelo Vellet 5 Gold. Bom, e sobre a Shotgun, ela já vem com uma coronha retrátil, né, pra você que tá ajustando ali o outro ideal pra você. Ela é toda fabricada em polímero na parte externa, tá, tanto do trilho quanto o receiver, a telha dela, né, o grip, toda ela é fabricada externamente em polímero. Suas partes internas são todas em metal, conta com uma trava funcional no gatilho, tá certo? Bem aqui de baixo, né? O hop-up dessa arma é fixo, tá certo? Aqui ó, pra vocês conferirem. Ela não tem o hop-up exposto, né? A janela de ejeção dela, que você abre por aqui, pra você colocar o cortucho. Abaixo do trilho e também na telha você tem um espaço Q-Mode pra você colocar um trilho a mais, né, um trilho que encaixe num Q-Mode. Pra você colocar acessórios a mais, por exemplo. Também tem um zarelho na ponta da arma. E também espaço pra você colocar zarelho na parte de trás da arma, na coronha, dos dois lados. Certo? O legal é que a arma acompanha também um head-dot, funcional, tá certo? E que vem com uma bateria extra. A arma ainda vai acompanhar um trilho extra pro Q-Mode, a vareta de limpeza, um speed loader, três cartuchos com capacidade de 28 BBS. E também uma bateria extra e uma capa pro head-dot. A arma vem com aproximadamente 300 FPS de fábrica. Ela também é 3-shot, ela então tem três canos internos que ela dispara 3 BBS por vez, tá certo? Eu vou dar uma panpeada agora pra vocês verem como é que é o barulho do disparo dela. Bom, a Sektor é uma marca que produz armas de excelentíssima qualidade. Desde pistolas, rifles até shotguns, né, como o GBB, Spring. Então, é uma arma que você pode confiar que ela não vai te deixar na mão no game. E também tem um ótimo desempenho. Bom, pessoal, sobre a shotgun é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. Também nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. E se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. É isso daí. Muito obrigado e até a próxima.